Cheguei aqui na The Casa, estou impressionada como eles conseguem deixar uma loja que já era linda, ainda mais linda, ela está perfeita e o mais gostoso ainda, vou mostrar pra vocês, é que essa semana é a semana da sala de jantar e dos estofados, tudo em promoção, cada coisa mais linda que a outra. Dá uma olhada nessa sala de jantar em laca, com vidro branco, seis lugares, por apenas dez parcelinhas, de R$ 275,00 sem juros. Sérgio, continua aí pra gente. Gente, olha esse estofado de 2,94 metros, retrato irreclinável, por apenas dez parcelas de R$ 245,00, isso mesmo que você escutou, dez parcelas de R$ 245,00 e sem juros, tá? Olha só agora essa linda sala de jantar que a Carol vai mostrar pra vocês. E as ofertas não param por aí, essa sala de jantar em tampo de madeira, com seis lugares, detalhe em vidro, sabe quanto? Dez parcelinhas, de R$ 239,00 sem juros. E agora, Sérgio, o que temos? Temos esse lindo estofado, 3,20 metros, retrato irreclinável, por apenas dez parcelas de R$ 358,00, gente. Só R$ 358,00 em dez vezes, sem juros. E olha agora essa linda poltrona que a Carol vai te mostrar. É pra você, Carol. Essa mesmo, é essa poltroninha aqui que mexe pra um lado, mexe pro outro, ela é giratória. Pra você assistir TV, a melhor coisa que tem, super confortável, é poltrona giratória. Bruna, dez parcelinhas de R$ 66,00, leva pra sua casa. Sérgio, e essa sala de jantar com essas cadeiras aí super fofinhas, estofadas e estilosas? Essa sala de jantar, dá vontade de ter em casa. Lá, 1,80m, 6 lugares, tampo de vidro, por apenas dez parcelas de R$ 290,00. O que mais você precisa? Um outro estofado? A Carol vai te mostrar agora. Um conforto inigualável, um design incrível, esse estofado que eu tô aqui. Vou contar pra você que ele é retrátil, reclinável, tem 2,30m, por apenas dez parcelinhas de R$ 182,00. É inacreditável. E aqui, a Decasa tá com até 50% de desconto em vários produtos. E tudo em dez vezes, sem juros, pra você curtir, pra você facilitar mesmo aquele pagamento. E tem mais coisas aqui. A Decasa você encontra móveis planejados, cortinas, papéis de parede, homes, almofadas, tudo, tudo que você precisa pra deixar a sua casa perfeita, linda, do seu gosto, com a sua cara. Sérgio, qual que é o endereço daqui? Ó, nós estamos em Jacareí, na Avenida Vareí, número 297. Então, gente, não perca tempo, nem dinheiro. Venha correndo a Decasa inteiros, porque aqui você é Decasa.